É lagaita pra churumingácio, mas eu me lembro dos cacuetes do Abílio Manco, quem curou o Abílio Manco foi o Amarão, mas o Abílio tinha um cacuete muito feio, por exemplo, quando ele chegava aqui, ele dizia assim, meus amigos, hoje eu vim aqui pra nós bater um papo e tudo que ele falava, ele dava um subiuzinho, aí agarraram cacuar muito dele e foi no médico, chegou lá, bateu, saiu a enfermeira, dizeram, bom dia, o doutor, tá aí, é, aí a enfermeira, se eu queria falar com ele, é, eu vim aqui pra ver se lhe dá um jeito no meu, que eu saio na rua, né, todo mundo caçou do meu, aí o médico atendeu ele, diz, mas o senhor é um homem forte, o senhor parece que não tem nada, o senhor é um homem sadio, diz ele, pois é, doutor, eu, graças a Deus, saúde bastante, né, o meu único problema, doutor, é, aí o médico viu que era um cacuete que ele tinha, foi de zóia, seu abílio, isso aí não tem cura, aí não levou um susto, doutor do céu, quer dizer que eu vou morrer sofrendo dor, diz, não, não é isso, não, eu digo que não tem cura porque isso não é doença, sabe como é que você faz, você vai pra casa, se fecha no teu quarto, e fique falando sozinho, e lembra-se que você dá o assobiozinho, então você aperta o lábio, procure segurar, diz ele, doutor, eu quero ver se eu compreendi, quer dizer que eu vou pra casa, me fecho no meu quarto, me fecho no meu quarto, fico falando sozinho, e segurando, e é isso mesmo, aí ele foi pra casa, passou a chave no quarto e falou o dia inteiro sozinho, mas de tanto segurar, ele pegou um outro cacuete, muito pior, né, ele apertava o lábio e fazia, por exemplo, se ele chegava, uma reunião de gente, ele chegava e dizia assim, meus amigos, eu hoje, vim aqui pra nós, bater um papo, papo, e, mas daí é que caçoava, mas caçoaram um tanto do abilho, e as alas jogavam pedra no abilho, barbaridade, aí o abilho voltou lá no médico, louco, fudebrado, chegou lá, bateu, a enfermeira saiu, diz o senhor por aqui, diz é, eu por aqui, ó, o doutor, tá aí, é, a senhora faça o favor, faça o favor dele, chamar ele, porque hoje ele vai dar um jeito no meu, e nós vamos se matar aqui, aí com aquele barulhão tudo, o doutor abriu a porta, diz, mas meu amigo, o senhor não melhorou? Melhorou, ué, o senhor fique sabendo que eu tô bem pior, ó, o senhor fique aí com o seu, e me dá meu, de volta.